Música Olá, boa tarde. O NT Sul começa agora com os principais destaques desta sexta-feira. Nível do Rio Jacuí continua subindo e o número de desabrigados também. 15.200 pessoas de alguma maneira já foram prejudicadas pelas chuvas em Cachoeira do Sul. Exposição que aconteceu ontem no hall de entrada do HCB faz homenagem para as voluntárias da lojinha do HCB. Em 15 anos o bazar já ajudou o hospital de Cachoeira do Sul em um milhão de reais. E hoje tem o quadro O Que Você Acha? Fomos às ruas saber o que o cachoeirense pensa sobre uma proposta apresentada por um deputado estadual. O que você acha? O projeto de lei do deputado gerou repercussão até aqui na Câmara de Vereadores de Cachoeira. A gente explica o projeto e a polêmica hoje aqui no NT Sul. Música Hoje é sexta-feira e as consequências das chuvas que castigaram o Estado desde a semana passada ainda estão por todos os lados. 26 municípios decretaram situação de emergência. E Alvorada anunciou que vai decretar calamidade pública devido à falta de água. A água que transborda o arroio, inunda casas e faz desabrigados é a mesma que falta nas torneiras de 210 mil pessoas. É toda a população de Alvorada, município vizinho de Porto Alegre. E não adianta esgaçar a torneira que não sai nenhuma gota. Com as cheias, a bomba que abastece a cidade ficou embaixo d'água e parou de funcionar. A Prefeitura decretou Estado de Calamidade Pública. Nós notificamos a Corsã para que ela restabeleça rapidamente a distribuição da água potável na cidade. Nós solicitamos que nesse momento tivesse caminhões-pipas à disponibilidade das pessoas, para que as pessoas possam beber água potável, porque é um problema muito sério de saúde para a cidade se não tiver água potável. E nós estamos estudando algumas outras medidas, talvez judiciais, para que isso seja mais rápido. As lojas e escritórios adotaram rodízio de funcionários para não fechar. Este restaurante manteve as portas abertas, mas aumentou a despesa. Compra 280 litros de água mineral por dia para preparar a comida e trocou a louça por utensílios descartáveis. A gente ficou numa situação de não saber se poderia abrir ou não, assim como outros restaurantes fecharam. Então agora a gente optou por abrir, porque eles entenderam e eles mesmos nos trouxeram isso. E disseram, não, a gente prefere mesmo que sejam em pratos descartáveis, mas que vocês continuem servindo o alimento, porque senão nem eles não têm aonde ir, não tem como produzir o alimento em casa. Aqui no bairro americano, um dos mais populosos de Alvorada, esta é a primeira vez que um caminhão-pipa vem aqui abastecer o bairro nos últimos quatro dias. A gente vai tentar agora conversar com os moradores que estão tentando se abastecer de água. Muito bom dia. Bom dia. Então, o seu nome? Neuza. Dona Neuza, é a primeira vez então que esse caminhão-pipa está aqui no bairro? Que eu estou pegando água no caminhão é a primeira vez, eu não via de estar aqui antes disso. É a primeira vez, né? Quantos de água a senhora vai levar hoje? Um balde? Vai esse balde e essa bombona. E a senhora vai fazer uso dessa água o quê? Para limpeza, para comida? Não, não. Só para louça e para comida. Nas margens do Arroio Feijó, bairros inteiros estão embaixo d'água. Tamires veio de Porto Alegre para ajudar os que perderam tudo. A gente trouxe café, nescau para as crianças, café preto para alguns, kit higiene, sanduíche. A gente criou esse grupo para ajudar, porque a gente está vendo que as pessoas estão pensando necessidade e ninguém está ajudando. E dezenas de pessoas que vivem às margens do Rio Gravataí seguem sem previsão de retorno para as suas casas. Aqueles que permaneceram montaram uma rede de solidariedade. No segundo dia sem chuvas em Gravataí, pouca coisa mudou na vida dos moradores do bairro Cacipesca. A rua Guilherme César Ventura segue interditada. Andar por aqui só de barco. Por trás das casas passa o Rio Gravataí. Logo adiante, onde pode-se ver aquelas árvores, é uma lagoa. E neste local onde nós estamos é a rua, a via pública. Mas há quase uma semana que não existe mais essa distinção. Por enquanto, nenhum morador conseguiu voltar para as suas casas. Eles aguardam o nível das águas baixar. Vai levar um mês, eu acho. Tudo isso, será? Quase 20 dias, 30 dias. E ainda vem mais chuva por aí. Quase todos os moradores da rua estão na mesma situação. A minha cama ainda não passou água no colchão ainda. Aí nós dormimos ali. Uma das poucas casas que não está inundada pelas águas virou o QG da vizinhança. A água daqui está sequinha, a gente conseguiu, o vizinho prestou a casa, daí a gente está no seco, então ajuda os vizinhos. Um ajuda o outro aqui, é assim que funciona. Nós estamos vizinhos aqui tudo há mais de 30 anos. A escola municipal do bairro é outra referência. Aqui estão acontecendo as ações de vigilância em saúde e assistência social. A população está sendo vacinada contra a leptospirose e hepatite A e B. Também está sendo distribuído hipoclorito para ser utilizado na água para beber. Coloca duas gotas para cada litro de água e espera 30 minutos para poder consumir. A água da enchente pode estar transmitindo doenças para as pessoas, né? Então a gente veio trazer informação para tentar prevenir. E depois do intervalo a gente fala do nível do rio Jacuim, que continua subindo. E o número de desabrigados em consequência também sobe. 15.200 pessoas de alguma maneira já foram prejudicadas pelas chuvas dos últimos dias em Cachoeira do Sul. E vamos mostrar também a exposição que aconteceu ontem no hall de entrada do HCB em Cachoeira do Sul. A homenagem foi para as voluntárias da lojinha do HCB. Em 15 anos o bazar já ajudou o hospital em um milhão de reais. A gente traz os detalhes já já. A gente traz os detalhes já. A gente traz os detalhes já. A gente traz os detalhes já. As chuvas que castigam o Rio Grande do Sul colocaram a cidade de Rio Pardo também em estado de alerta. Os rios que circundam a cidade estão com seu volume de água no limite e exigem um trabalho intenso da Prefeitura Municipal. A Defesa Civil de Rio Pardo está realizando o monitoramento das famílias em situação de risco no município. Até o momento já foram removidas 24 famílias da localidade da Várzea do Camargo. Segundo a Secretária Municipal do Trabalho, Cidadania e Assistência Social, Beth Frantz, as famílias estão recebendo doações de agasalhos, roupas de cama, cobertores, alimentos e materiais de higiene. Quem desejar ajudar pode fazer sua doação na Secretaria. Fica localizada na Travessa Rodolfo Moreira de Souza, número 59, em Rio Pardo. E vamos ver como fica o tempo neste final de semana no estado. Cachoeira do Sul amanheceu com o tempo nublado e assim deve permanecer o dia todo. Já as temperaturas seguem estáveis, mínima de 10 e máxima de 18 graus. Para sábado a previsão também é de tempo seco e com bastante nebulosidade, mínima de 11 e máxima de 20 graus. No domingo o sol aparece com maior frequência e as temperaturas variam entre 11 e 20 graus. Acompanhe no mapa como fica o tempo nesta sexta-feira. A nebulosidade predomina na maioria das regiões do Rio Grande do Sul, previsão de tempo instável para as áreas nordeste e leste, incluindo a região metropolitana, com ocorrência de pancadas de chuva para qualquer hora do dia. Já as temperaturas seguem amenas, com mínimas em torno dos 6 graus. As máximas podem chegar aos 23 graus na região sul, na capital Porto Alegre máxima de 17 graus, em Uruguaiana na fronteira oeste 20 graus, em Passo Fundo no norte do estado também 20, em Santa Maria na região central 19 graus, para o litoral norte, Tramandaí e Torres 19 graus, em Pelotas e Rio Grande no sul do estado 22 graus. E apesar da redução das chuvas, o nível do Rio Jacuí segue subindo. E o número de desabrigados em Cachoeira do Sul também aumenta. Nos últimos dias, a água se transformou em moldura de estrada para os motoristas que chegam ou saem de Cachoeira do Sul. O verde da várzea desapareceu quase que totalmente, e o rio, sem a menor cerimônia, se espalhou por todos os lados. No acesso à Praia Nova, a estrada não existe mais, e o local se tornou uma extensão do Rio Jacuí. Durante a quinta-feira, o nível do rio subiu 14 centímetros, chegando a 23 metros e 81 centímetros, quase 3 metros acima dos 18, que é a marca considerada normal. Enquanto isso, a Defesa Civil seguiu no trabalho de amparo e auxílio a famílias atingidas pela cheia, principalmente no bairro Cristo Rei. A canoa se transformou no meio de transporte. O único indício de que aqui era um campinho de futebol, são as goleiras quase totalmente submersas. Até o início da noite, a Defesa Civil contabilizava 68 pessoas desalojadas e abrigadas na casa de amigos e familiares. No pavilhão da Cotribá, que funciona como abrigo, estão 13 famílias, em torno de 50 pessoas. A todo momento, o caminhão chega, trazendo pertences das famílias que se ajeitam no improviso e tentam criar ambientes próprios. No final da tarde, o prefeito Neirão Viegas assinou o decreto que coloca Cachoeira do Sul como município em situação de emergência. Nós vamos encaminhar, tanto para o governo do estado como para o governo federal, todos os prejuízos que tivemos e que ainda teremos com esta chuvarada. E a partir daí, então, está nos capacitando e nos credenciando a recursos, tanto da União como do estado. O relatório da Defesa Civil, que fundamentou o decreto, foi elaborado em dois dias de trabalho, que envolveu coleta e análise de dados e colaboração de vários parceiros. Nessas duas semanas, o município contabilizou o prejuízo de R$ 8.431.066,00, entre danos públicos e privados. A recuperação de serviços de águas pluviais e sistemas de esgotos sanitários, transportes, infraestrutura e danos em escolas exigirá mais de R$ 4 milhões de investimento. Foram 9,2 km de canalização atingidas. Para a recuperação de cinco casas destruídas e 99 danificadas pelas enxurradas, o investimento previsto é de R$ 795 mil. Até agora, as obras emergenciais já consumiram mais de R$ 100 mil dos cofres da Prefeitura. Os prejuízos privados são estimados em mais de R$ 3 milhões. E esse relatório aponta também que no interior, 70 produtores de trigo e 50 de hortaliças foram atingidos. Além disso, 23% do rebanho bovino também foi afetado, reduzindo a produção de leite em 10% nos últimos 10 dias. A projeção de prejuízo para o comércio local ficou em cerca de R$ 30 mil. Segundo a Defesa Civil, cerca de 15.200 pessoas, de alguma maneira, foram prejudicadas. Ontem foi dia de exposição. O rol de entrada do Hospital de Caridade e Beneficência aqui de Cachoeira do Sul foi palco da homenagem às voluntárias da lojinha do HCB. Nesses 15 anos de trabalho, as vendas já somaram R$ 1 milhão que foram doados ao hospital, que investiu em diversas melhorias. Vamos ver os detalhes dessa festa na reportagem. Estou aqui do lado da Dona Maria Helena, que é responsável por reunir todo o acervo da lojinha do HCB desde sua criação, no ano de 2000. Dona Maria Helena, vamos fazer aqui, abrir um dos acervos, que é esse do ano de 2000, e ver algumas notícias. Essa, por exemplo, aqui dizia que ela ia abrir no dia seguinte, dia 21 de julho de 2000. A senhora tem essa lembrança? Como é para a senhora hoje estar aqui nessa exposição? É uma satisfação imensa fazer esse trabalho, tá? Essa beleza desse trabalho comunitário, desse trabalho... amor doação, né? É uma doação. A voluntária é uma das pioneiras. Ela recorda que no início, ela e suas colegas, sequer imaginavam aonde chegaria esse trabalho voluntário. A gente até no começo achou, será que vai dar certo, né? Mas até hoje, 15 anos, recebemos diariamente muitas doações. A comunidade é generosa mesmo, ela coopera. E com as vendas, vocês conseguem ajudar o hospital? Tudo reverte para o hospital. Parceira no pioneirismo do trabalho, está a Dona Maria El. Emocionada, ela também se vê na exposição. Graças a Deus, eu estou desde o primeiro dia trabalhando com todas elas. E o que a senhora sente no dia de hoje? Como é que é para a senhora estar aqui junto das suas colegas, comemorando essa data? Ah, é muita alegria, porque nós estamos vendo que o nosso trabalho deu certo. E que estamos ajudando a comunidade a sustentar o hospital, que sem o hospital Cachoeira não existe. Todas as 33 voluntárias ficaram encantadas ao se verem nos painéis. Algumas brincavam e faziam questão de dizer que o tempo só fez bem. Afinal, alguém prefere alguma foto sua de 15 anos atrás? Mas o que importa nesses anos é a união dessas moças, que não medem esforços para tocar o projeto trazido da Inglaterra pela empresária Juliana Florenci. Elas são a alma da cidade, basicamente, que nos conduz. Elas não são médicas, não são nada. São gente que cuida das outras pessoas que estão aqui para ter melhores condições de trabalho. Então, como ela trouxe a da Inglaterra, porque ela via essas casas de caridade, que se chama Shared Farm, existem em vários lugares da Inglaterra, e aquilo é revertido para hospital, para asilo, para instituição de caridade. E aqui ela conversou com as pessoas e ela trouxe essa novidade lá mesmo na Inglaterra, ela ficou sabendo como é que funcionava. E houve a decisão realmente de abrir uma lojinha. Naquela época eu era presidente da Micos, e teoricamente a Casa de Cultura tinha sido uma conquista da Micos, porque senão teria ido para a Ubra. Eu ofereci aquele primeiro espaço, que era pequeno, e elas resolveram montar essa loja, que hoje em dia é referência em Cachoeira. Vários municípios de Rio Grande vêm aqui saber como é que elas funcionam, mas só elas conseguem ter essa longevidade, e esse número expressivo de vender roupas usadas, de vender produtos usados de alguma forma, e conseguir tanto as reformas dentro do hospital, e sempre fazer parte daquilo que o Hospital de Caridade tem. O doutor Eduardo leu para as meninas durante a cerimônia uma mensagem enviada por sua esposa Juliana, idealizadora da lojinha. Resolvemos realmente viver com elas, explicar para elas, nossos momentos ruins elas partilham, nos momentos bons elas partilham. Elas é um pouco da nossa alma, a alma de uma cachoeira que gosta das coisas de cachoeira, e principalmente desse lugar que não fecha nunca, que tem bons e maus momentos, mas teoricamente é a única luz que permanece viva na cidade quando tudo fica escuro. Sempre tem a ajuda de uma comunidade bastante solidária. Conosco. E essas mulheres são maravilhosas. Nesses 15 anos já são um milhão de reais investidos, em todos os cantos do hospital. Então temos exo da maternidade, centro obstétrico, bloco cirúrgico, centro de oncologia, enfermarias, enfim, qualquer canto do hospital que se olhar sempre tem o dedo à mão da lojinha do HCB, que conseguiu arrecadar recursos junto à comunidade e investir na instituição. Isso foi muito importante para as melhorias do hospital, trouxeram grandes benefícios para a comunidade em geral, por isso nesse dia é importante a gente também comemorar e mostrar para a sociedade como é importante ter esse tipo de associação de pessoas que se reúnem, ter um trabalho voluntário em prol de uma instituição. E essa instituição é o HCB, é uma instituição da comunidade, e nós estamos nesse dia mostrando o resultado dessa atividade da lojinha e ao mesmo tempo também agradecendo todo esse trabalho que fizeram até hoje e somos muito felizes dessa parceria. Dia de festa, de comemoração, né? E parar para pensar e lembrar que esse é um trabalho lá que nasceu pela Juliana, esposa do doutor Florenci, que afinal de contas faz parte da equipe médica aqui do hospital. É, surgiu da ideia, né, lá de 15 anos atrás, buscada em outro país, inclusive, mas que se adequou muito bem, né, junto também aos corações que nós temos em Cachoeira do Sul, né, generosos, corações, que estão sempre prontos para ajudar. Então, esse foi o método para que a comunidade ajudasse e graças a essas voluntárias que elas fizeram o elo entre a comunidade, né, e o hospital para buscar essas melhorias. Então, de uma ideia trazida 15 anos atrás, hoje continuam trabalhando, firme, forte, e com esse firme propósito de ajudar cada vez mais o hospital e, consequentemente, a todos que dele precisam. A gente agradece muito a comunidade, ela é maravilhosa, generosa, cooperou sempre, sempre atende os nossos chamados, não é? E assim a gente consegue reverter tudo o que ganhamos lá para o hospital, necessidade do hospital. Que trabalho incrível, viu? Parabéns a essas mulheres protagonistas, atuantes na nossa sociedade, que faz a diferença na vida de muitos Cachoeirenses e, principalmente, na vida do hospital, não é? Bom, gente, é hora do nosso comentarista Edson Salomão. Hoje o veterinário fala de toxoplasmose, uma doença infecciosa, congênita ou adquirida, causada por um protozoário. Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. Toxoplasmose. Muitos médicos e veterinários, quando solicitados para prestar informações sobre essa zoonose, sobre essa doença, ainda, talvez por desconhecimento ou preconceito, primeira coisa, condenam os animais de estimação. Isso é um preconceito, porque existem várias formas de transmissão dessa doença que não basta eliminar os animais, porque existem várias formas de transmissão. E o vilão da história sempre é o gato. Claro que tem que se ter cuidado de higiene, sempre eu recomendo, assim, vacinas e remédios para vermes, mas o vilão da história não é o gato. Às vezes, privar uma pessoa de ter o seu animal de estimação vai causar muito mal, até depressão nessa pessoa. O que nós temos que saber é que a toxoplasmose, ela pode ser e é transmitida principalmente pela via transplacentária, através da mãe para o feto, pela via oral, quando a pessoa ingere carne crua ou mal passada, ou o cisto nas fezes do gato. Como o gato é um animal muito limpo, ele se lambe, ele não tem resíduo, quando ele é normal, quando não está doente, ele é um animal muito aceiado, não tem vestido de fezes. Então, nós temos que orientar as pessoas, principalmente as de maior risco, que são as grávidas, porque essa doença pode causar aborto, pode causar lesões no cérebro, lesões no feto, e também na própria pessoa, pode levar até a cegueira. Então, nós temos que orientar para ter cuidado. Por exemplo, a gestante não deve ter contato direto com as fezes dos animais. Então, não vai limpar aquela caixinha do gato, evite isso, peça para alguém fazer isso. Não lide com terra no jardim, porque com isso a pessoa está evitando de ter contato com essa fórmula do esporo que está, que é eliminado pelo gato. O gato, então, ele é o hospedeiro definitivo. É no gato que se processa toda a reprodução, é o único animal que acontece a reprodução do toxoplasma gondii. Então, nós temos que cuidar, principalmente, é tomar água potável, nós temos que cuidar, lavar as mãos, não ingerir carne crua, e muitas vezes as pessoas comentam, ah, mas quem é que vai comer carne crua? O simples fato da pessoa, quando está, por exemplo, fabricando linguiça, e pegar uma prova e colocar na boca, ela pode se contaminar e adquirir a doença. E essa doença traz nos animais um grande prejuízo, principalmente na pecuária, porque ela pode dar em vários animais, desde aves, animais silvestres, suínos, ovinos, então, todos os animais vertebrados, praticamente, podem ter essa doença. E compete a nós a prevenir a doença, orientando corretamente como agir a enterrar as fezes dos gatos, não ter contato, assim, com terra ou com frutas, lavar bem as frutas, lavar as verduras, tomar água potável, quando for para a campanha, para fora, não tomem água de vertente, porque ela pode estar contaminada. E também, como eu já tinha falado em outras ocasiões, o fato de lavar bem as verduras e lavar os alimentos, lavar as mãos, esses pequenos hábitos de higiene protegem a saúde, da pessoa e dos animais. Uma boa tarde para todos e vou voltar a falar sobre esse assunto que é de grande importância em saúde pública. Uma boa tarde para vocês. Verdade, Salomão. Valiosas informações. Obrigada. A gente faz um intervalo agora e na volta tem o quadro O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Nós fomos às ruas saber o que o cachoeirense pensa sobre uma proposta apresentada por um deputado estadual que gerou repercussão até aqui na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. E a gente traz também os detalhes do segundo seminário regional de alimentação escolar e de políticas públicas. O evento aconteceu ontem no CTG Estância do Chimarrão em Cachoeira. Nós voltamos em um minuto e meio. Você já pensou em viver 24 horas crescendo? Morar o dia todo com seus melhores amigos? Ter um ensino de qualidade e excelentes professores disponíveis a qualquer hora? Poder praticar todos os dias os seus esportes favoritos e desenvolver o seu lado artístico e musical? E tudo isso em um ambiente maravilhoso saudável e cristão? Esse lugar é o Instituto Adventista Brasil Central. O lugar onde você não para de crescer em todas as áreas. E ABC Aqui você está sempre crescendo. O lugar onde você não para de crescer em todas as áreas. E a gente não para de crescer em todas as áreas. E a gente não para de crescer em todas as áreas. E a gente não para de crescer em todas as áreas. E a gente não para de crescer em todas as áreas. Legenda Adriana Zanotto No quadro O Que Você Acha de hoje, vamos saber nas ruas o que o Cachoeirinho se acha da proposta apresentada pelo deputado João Reinelli na Assembleia Legislativa do Estado. João Paulo explica o que seria essa proposta. O que você acha? O que você acha? O que você acha? É lei aqui no Rio Grande do Sul que veículos como esse que nós estamos mostrando, com mais de 20 anos de fabricação, fiquem isentos do pagamento de IPVA. Mas esta regra pode mudar. O Rio Grande do Sul tem uma frota de mais de 1 milhão e 800 mil veículos com mais de 20 anos de fabricação. Isso pode mudar, pode ser alterado, porque tramita na Assembleia Legislativa do Estado um projeto do deputado estadual João Reinelli do PV, que alteram as datas e os valores da arrecadação. Veículos com 30 anos de fabricação passariam a pagar, a fazer um recolhimento de 5% do valor do veículo. Você concorda com isso? Você pode deixar sua opinião aqui no quadro O Que Você Acha. Participe conosco através das redes sociais. Pode ser pelo site novotempo.com.br pelo Facebook facebook.com.br TV Cachoeira ou pelo WhatsApp código diário é 51 9917 0018 porque nós do NTSUL queremos saber o que você acha. O que você acha? Olha, do jeito que dá crise vai dar um baita baque. Olha, eu acho um absurdo, né? Se for para melhorar, até que estou de acordo, mas se não for também, aí não vale a pena, né? Eu acho que depois de um certo tempo o carro já está todo ralado mesmo, aí nem adianta vai se pagar IPVA. Pode ter certeza que vai dar uma reviravolta e as pessoas estão adquirindo mais barato porque as condições que a gente pode. Acho que deve ficar como está. Já trabalha no zero e vai continuar trabalhando no zero. Absurdo, né? Não tem fundamento, né? O meu marido que tem carro e eu não tenho, né? Não sei o que eu vou te dizer. Olha, o governo está fazendo tudo para arrecadar cada vez mais, né? Só essa é a única justificativa que eu acho que tem. Porque um carro com 30 anos tem que ser muito bem cuidado para estar andando por aí ainda. Acho que é um absurdo, acho. Então, a gente tem que aceitar, né? Se eles botarem isso aí, se acharem que está certo, a gente também vai ter que achar que está certo, porque nós não podemos fazer nada. A minha opinião é essa. Já está de bom tamanho, assim, né? Do jeito que está. Eu acho que é bom até porque esses carros têm que tirar dentro de circulação, esses carros velhos mesmo. Aí fica meio complicado, né? Porque aí quando a pessoa acha que já está certo, tem que voltar de novo a pagar. Eu acho que está demais. Eles estão querendo muito dinheiro, né? A gente já pagou, já e vai ter que voltar a pagar de novo, né? Eu acho errado, né? O que você acha? Como vocês puderam ver a opinião de vídeo cachoeirense. Nós também queremos saber qual é a opinião do deputado João Reinelli, que foi o autor do projeto aqui na Assembleia Legislativa do Estado. O que ele pensa sobre essa polêmica que causa esse assunto. Deixe a sua opinião. Pode ser pelo site www.novotempo.com.br pelo Facebook, facebook.com.br ou pelo WhatsApp, código de área 5199170018, porque nós queremos saber o que você acha. E nossa equipe conversou ontem à noite por telefone com o deputado João Reinelli. Ele explicou porque está propondo esse projeto e ainda comentou sobre a repercussão que está gerando e sobre a emoção de repúdio dos vereadores de Cachoeira do Sul. Porque esses veículos com mais de 20 anos, eles possuem 15 vezes mais do que veículos com tecnologias mais modernas. Então, a gente tem que começar a pensar qual é a qualidade do ar das cidades que a gente vai morar no futuro. No futuro não muito distante, no futuro inclusive muito próximo. Porque atualmente Porto Alegre é considerada a segunda capital mais poluída do Brasil. Então, é importante que fique muito claro isso. Eu não estou propondo a criação de nenhum imposto. Eu estou propondo apenas que se retire um incentivo de veículos que atualmente não pagam IPVA. E a isenção permaneceria para veículos com mais de 30 anos, até para não entrar nesse hall os veículos de colecionadores, desses clubes de automóvel. O senhor acredita que essa medida, essa proposta, caso aprovada, ela auxiliaria, por exemplo, incentivaria que esses veículos que mais poluem, que eles aos pouquinhos fossem sendo retirados de circulação? Eu acredito que sim, porque se o senhor for analisar os classificados de jornais, muitas vezes esses veículos mais antigos, eles são anunciados inclusive com essa vantagem de ó, veículo tal, não paga IPVA. Então, outra coisa do projeto, que na minha opinião é o mais importante, é, ele não é um projeto se pensando em aumentar a arrecadação. Ele é um projeto se pensando em que haja uma renovação da frota para os veículos que poluem menos. E o mais importante disso é que ele isentaria veículos elétricos e veículos híbridos. Isso hoje pode parecer uma bobagem, porque o pessoal vai mais dizer, ah, não, existem veículos elétricos no Brasil ainda. Mas a tendência é que esses veículos comecem a ser comercializados sim no Brasil dentro de muito breve. Inclusive, veículos híbridos já são comercializados no Brasil. Eu entendo a posição dos vereadores aí da cidade também. Eu não imagino que todo mundo tenha de pensar da mesma forma que eu. Mas eu acho muito importante me posicionar com o que eu acredito. Embora isso possa gerar um pouco de polêmica. Agora, que deputado serei eu se eu não tentar protocolar projetos que reflitam o que eu penso? Sou o primeiro parlamentar eleito pelo TV no Rio Grande do Sul e eu acho que isso é algo do qual eu devo fazer. E assuntos sobre os quais eu devo fazer com que se levante a discussão. E a entrevista completa com o deputado João Reinelli você confere na íntegra em nosso site, novotempo.com.ntsul. Ontem o CTG Estância do Timarrão sediou o 2º Seminário Regional de Alimentação Escolar e o 2º Seminário de Políticas Públicas. Uma oportunidade para envolver, valorizar e motivar todos os que participam da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Alface, couve, batata doce, banana, tempero verde e abóbora. Sim, consumir alimentos saudáveis agora também faz parte do cardápio escolar. O evento visou justamente isso, destacar o novo momento vivenciado nas escolas, onde a mudança do perfil do alimento oferecido aos alunos mudou. E também consolidar a importância dos pequenos produtores familiares em todo esse contexto. A organização do encontro foi da cadeia de parceiros neste processo, formada pelas Secretarias da Educação e de Agricultura e Pecuária, EMATER e Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Nós entendemos que essa política pública veio para ficar e é uma das políticas públicas mais importantes que tem hoje a comercialização da alimentação escolar. E certamente aqui em Cachoeira do Sul e na região a gente precisa avançar muito ainda na conscientização dos agricultores e no trabalho para dentro da propriedade. E nesse sentido cada vez melhorar mais o fornecimento da alimentação para as nossas crianças, para os nossos jovens, nas nossas escolas. É uma segurança que os agricultores familiares têm de produzir e ter espaço para comercializar. Isto faz com que seja possível se fazer maior investimento dentro das propriedades, principalmente na água industrialização da produção. Porque às vezes também não basta só produzir e não industrializar. Então temos que trabalhar essa cadeia da produção, da industrialização e da comercialização. Durante o dia cerca de 200 pessoas participaram do evento. Pela manhã, na cozinha, uma equipe se mobilizou para oferecer aos participantes uma prova do que é servido nas escolas. O tradicional arroz de leite e um carreteiro preparado com 35 quilos de carne e 20 quilos de arroz, acompanhado de salada verde. Na programação do dia, abordagens como segurança alimentar e agricultura familiar, relatos de produtores e de manipuladores. Além disso, relatos sobre municípios que ultrapassaram a meta de 30% imposta pelo PNAE na aquisição de produtos da agricultura familiar, como Cachoeira do Sul, por exemplo, que já atingiu 79%. Na verdade, o seminário tem essa proposta de que os gestores, os articuladores, os agricultores, nutricionistas, enfim, os diferentes segmentos envolvidos com esse programa possam fazer uma reflexão do que, qual é a compra que se faz hoje da agricultura familiar, os 30% que a legislação já prevê, mas de que forma aprimorar esse processo e avançar nesse sentido. E desde que o governo federal passou a vincular o mínimo de 30% de alimentos da agricultura familiar na merenda das escolas, A vida de muitos produtores rurais melhorou bastante. Depois do intervalo, a gente traz o depoimento desses produtores. Teve problemas com o certificado de filantropia. Os maiores prejudicados são os pequenos agricultores. Mais recentemente, a filantropia foi reconquistada. Nós conversamos a seguir com o presidente da entidade, o Claircum. A gente volta já! Música Eu fiz o meu mestrado em gestão de negócios com ênfase em estatística. E ao fazer a faculdade de teologia, eu já me envolvi com comunicação. Meu doutorado, então, foi com resposta imunológica. Gravei um documentário que hoje tem uma visibilidade muito grande. Levou uma pesquisa de doutorado a uma linguagem mais simples. Isso está se transformando num livro agora. Foi realizado aqui dentro do ambiente do NASP. Então, fui nomeado como diretor-geral aqui do NASP, Engenheiro Coelho. Aqui no NASP, hoje, eu ajudo coordenando o curso de pós-graduação. Dou aulas de metodologia, de pesquisa, iniciação científica e princípios de saúde. Nós temos uma missão diferente na área educacional. É salvar as pessoas. Meu nome é Alane Soares. Eu sou o Martin Kuhl. Eu sou o Paulo Martini. Eu sou o NASP. E eu sou o NASP. Eu sou o NASP. Inteligente. Livre. Singular. Criativo. Criativo. Amoroso. Cuidadoso. Você. A imagem e semelhança de Deus. Desde que o governo federal passou a vincular o mínimo de 30% de alimentos da agricultura familiar na merenda escolar, a vida de muitos produtores mudou radicalmente. O programa foi implantado pelo governo federal inicialmente com foco em um melhor desempenho dos alunos através de uma alimentação mais saudável. A partir de 2009, o agricultor familiar entrou em cena e também foi beneficiado com a medida que determina que 30% da merenda escolar tem de ser oriunda desses pequenos produtores. Um ótimo negócio para eles e mais qualidade no que é oferecido aos estudantes. Nossos alunos têm oferecido nas nossas escolas o suco natural, a verdura, o hortifruti grangeiro. E isso faz parte de um programa como um todo, que envolve essa relação com a agricultura familiar, que além de incrementar a alimentação saudável, ela também faz um incremento na economia local, proporcionando com que a gente tenha a valorização da agricultura familiar, com que a gente possa comprar mais próximo às nossas escolas, ao nosso município. E realmente é um marco na qualificação da merenda. Este ano, os 42 milhões e 600 mil estudantes da educação básica e de jovens e adultos consumirão em alimentação 3 bilhões e 800 milhões de reais. Desse valor, pelo menos 1 bilhão e 114 milhões irá para produtores familiares. Desde a implementação do programa, o Ezequiel se motivou e de produtor de uvas investiu mais. Implantou uma agroindústria que produz o suco que hoje é consumido nas escolas locais. Nós saímos de 3 mil litros, que a gente estava atualmente fazendo com mais caseira, e hoje já chegando a 30 mil litros de sucos. Então a gente deu uma coragem para nós tirar o financiamento para obter esse maquinário. E com isso, já motivando outros produtores até em produzir fruta para nos colocar, para nós industrializar. Os dois seminários realizados quinta-feira no CTG Estância do Chimarrão deram também oportunidade para os produtores exporem seus produtos. Nas bancas, uma amostra do que é disponibilizado nas escolas. Como essas cucas, por exemplo, da agroindústria Bolsing. Mensalmente, 1.400 têm uma escola como destino certo. Neste espaço, vidros com doces de frutas e no freezer seletas de legumes embaladas em porções a vácuo. Só de aipim são 400 quilos por semana. Quase tudo produzido pela agroindústria do Seu Luiz para alimentar alunos de 12 escolas estaduais. Um bom exemplo do incentivo que este projeto proporcionou é o Seu Hernani. Ele é de Faxinal da Guardinha, plantava fumo e abandonou a cultura do fumo em função de uma agroindústria que ele criou para produzir, principalmente para a merenda escolar. Seu Hernani, como é que foi essa transição? Isso foi um... a gente veio pesquisando durante a época que a gente plantava o fumo, né? O que a gente poderia fazer para abandonar o fumo? Aí até que a gente chegou à conclusão que era abrindo uma agroindústria mesmo, né? A gente procurou a prefeitura, o pessoal da Imater, o Sindicato de Trabalhadores Rurais, né? Para ir avaliar as estruturas que a gente tinha e se a gente podia transformar em uma agroindústria. E a gente foi apoiado por eles, né? Ganhamos uma grande força da Imater, dos técnicos, né? Que acompanharam nós do começo até a conclusão, né? Usando as estruturas do fumo para abrir a agroindústria. E hoje, qual é a sua produção em função da merenda escolar? Quanto por cento do que o senhor produz é destinado a isso? É mais ou menos 90% da minha produção a gente dedica para a merenda escolar. Essa questão de que a merenda escolar tenha que ter o mínimo da agricultura familiar, o senhor acha que é uma boa iniciativa? Sim, é uma boa iniciativa. Eu digo assim, a gente está vendendo 90% da minha produção, né? Que eles são obrigados, que veio agora essa lei, que eles têm que comprar 30%, né? Mas eu estou trabalhando focado na merenda escolar, por isso eu vendo 90% da minha agroindústria é para a merenda escolar. É um bom investimento? Sim, a gente trabalha tranquilo agora. É segurança? É segurança. Mudou muito a vida da gente, né? De fumicultor para trabalhar com a agroindústria. A qualidade de vida é maior? Muito melhor. A gente trabalha mais tranquilo, né? A gente trabalha quatro dias por semana. Quatro dias? Sim, senhora. A gente trabalha segunda e terça, folga quarta, trabalha quinta e sexta, folga sábado e domingo. É. E a gente consegue fazer a produção que eles querem. A gente não faz grande estoque, né? A gente vai trabalhando de acordo conforme eles vão pedindo, né? Sai uma chamada, um cronograma lá de entrega, né? Vão entregar tantos quilos de aipim, tantos quilos de doce, tantos quilos de seleta. Tal dia a gente vai acompanhando conforme eles pedem, né? A senhora acha que esse programa é um incentivo, é um estímulo, a valorização ao trabalho do produtor familiar? Com certeza. Isso é um ótimo. É uma coisa assim que veio para ajudar o agricultor familiar. Porque a maioria do agricultor familiar está desiludido, não quer mais... Só tem fumo e fumo e fumo, né? E não produz nada de alimento, né? E quando produz o alimento não tinha onde vender. Então quer dizer que agora a gente que trabalha focado para a merenda escolar sabe que tem onde vender. E em março deste ano, a EMATER-RS, entidade que presta serviços de extensão rural, teve problemas com o certificado de filantropia. Isso implicaria em pagamentos de impostos e dificultaria a assistência a pequenos agricultores. Mas recentemente a filantropia foi reconquistada até o ano de 2017. Mas ainda há incerteza sobre o futuro da EMATER. Daniel Nunes. E nós conversamos agora aqui no NTSUL com o senhor Clair Kuhn, presidente da EMATER do Rio Grande do Sul. Clair, boa tarde. Seja bem-vindo ao NTSUL. Boa tarde. É uma satisfação podermos falar para todos os seus ouvintes. Com certeza, assuntos ligados à agricultura são assuntos que interessam ao homem do campo, mas também ao homem da zona urbana. Verdade. A EMATER que desenvolve um trabalho que é importantíssimo para quem está no campo, gerando certamente desenvolvimento e renda também para quem trabalha no campo, para o pequeno agricultor. Bom, o senhor está em Cachoeira do Sul para discutir num seminário um pouquinho sobre merenda escolar, segurança alimentar, correto? Exatamente. A nossa equipe, já estamos no 23º encontro nesta linha. É um encontro regional, mas tem uma importância estadual, que vem em técnicos de todo o Estado, mas em especial os municípios da região se envolvem. E, logicamente, falar em merenda escolar, qualidade de vida e pensando no futuro do campo e também da cidade, é levar a qualidade de alimentos. Então, a segurança alimentar não é só produzir alimentos de qualidade, mas também alimentos em quantidade suficiente. E, principalmente, também, através das nossas nutricionistas e parcerias, fazer com que as pessoas aprendam a utilizar o alimento no todo. Às vezes, bota a casca fora, que tem uma grande proteína, bota a folha fora, que podia ser bem aproveitada também. Quer dizer, é utilizar desde a raiz até a folha o todo o alimento. Perfeito. Agora, eu queria abordar com o senhor o seguinte. A EMATER, até março desse ano, tinha aí o seu certificado de filantropia segurado. Aí, houve a informação de que esse certificado estava cancelado. Posteriormente, toda uma briga política, audiências públicas e esse certificado foi renovado. Fala para a gente como é que está essa situação agora até 2017 e esse processo todo aí que levou discussão Estado afora sobre esse assunto. É, inicialmente, eu acho que para que o nosso público possa entender bem o que é a filantropia, a filantropia, na verdade, ela nada mais é do que quando você vai num hospital, por exemplo, fazer uma consulta ou um atendimento e é atendido gratuitamente pelo hospital, aquilo é uma ação, quer dizer, que o hospital tem filantropia. O hospital, ele não paga impostos ao governo federal sobre os seus funcionários. Quer dizer, a ação patronal não é paga, quer dizer, o incentivo que o governo federal dá para que você atenda a população gratuitamente. Então, a EMATER também faz isso. A EMATER vai até o homem do campo, é melhor ainda, porque para o hospital você tem que ir. Às vezes a ambulância você pega pelo SAMU, mas a EMATER não, ela vai até o homem do campo. Às vezes o homem do campo está a 30, 50 quilômetros no interior, longe da zona urbana, onde nenhuma instituição urbana chega. Mas a EMATER, com o trabalho de assistência técnica lá no meio rural, ela faz assistência social. Então, ela é filantrópica. E essa discussão que hoje, muitas vezes, Brasília não entende, que o trabalho técnico levado ao homem do campo, ele é social. Porque se você leva tecnologias para o homem do campo, para ele possa produzir mais, ou comece a produzir, às vezes nem está produzindo, em situação de miséria, ou até de pobreza extrema, ou até o médio produtor, mas ele tem uma ascensão social. Ele tem recursos para se alimentar. Recursos que eu digo, recursos alimentares. Por exemplo, se eu não produzia leite, você leva uma técnica lá para ele, através de um manejo mais adequado de uma vaca ou duas que ele tem, ele pode produzir leite para si e quem sabe já começar a produzir leite para vender um pouquinho. E assim vai na questão da carne, na questão do suíno, da agricultura, mas principalmente de uma horta saudável que ele possa ter alimento para ele. A lógica é essa. Em vez de ser um demandador de Bolsa Família, ele possa produzir alimento para si, não precisando mais do Bolsa Família, e também possa ainda fazer com que as pessoas, com que ele venda produtos e também sejam colocados na Bolsa Família. Então, quer dizer, é uma ascensão social, é assistência social. Então, esta filantropia foi cancelada em 6 de março deste ano. Logicamente, uma ação que até hoje a gente não entendeu ainda por que foi feita, porque já estava garantida no governo do passado, mas nós tivemos que reestabelecer novamente isso. Então, teve aí, digamos assim, através dos nossos escritórios municipais, das prefeituras, dos vereadores, de vocês, da imprensa, mas principalmente as ações políticas de partidos políticos do Rio Grande do Sul, do próprio governo do Estado, indistintamente, todos os partidos políticos, todas as correntes partidárias, os sindicatos, cooperativas, viram que, olha, se perder a filantropia, a Imater não consegue mais fazer o atendimento ao homem do campo. Então, nós temos que dar essa condição. Todos juntos somos a Brasília e conseguimos reestabelecer após praticamente dois meses de negociação, sentar na mesa com a AGU, sentar na mesa com o MDS, com o Ministério do Mundo Social, com o Ministério do Mundo Agrário, com o Ministério da Agricultura, com o ministro de várias correntes partidárias, políticas, mas todos nos deram suporte, deputados e senadores também, está aí de volta a filantropia até 2017. Agora, tem que fortalecer através de uma equipe de trabalho do Rio Grande do Sul, da Imater e também de Brasília, do MDS, para descrevermos, por uma vez por todas, o que é assistência social no meio rural. Agora, esse aspecto da filantropia, ele é certificado, somente três, quatro anos aí, qual que é o período que consegue se garantir? Não dá para se ter, por exemplo, um certificado por mais tempo, porque tendo um curto espaço de tempo aí é bem puxado para ter que renovar toda vez, né? É, a verdade é essa. Esse grupo de trabalho agora que está sendo montado e que a gente propôs lá em Brasília, é para, de uma vez por todas, tomar essa decisão. Porque não podemos mais ficar, nem os nossos funcionários e muito menos as pessoas assistidas. Olha, a Imater vai continuar fazendo trabalho ou não vai? Uma hora tem filantropia, outra hora não tem. Então, este grupo de trabalho, até 2017, ele tem a responsabilidade, tem que ser antes, na nossa visão, mas é lá o prazo máximo, a responsabilidade de colocar na lei, de escrever num decreto, da forma onde for necessário, a parte legal, para que isso realmente termine. Que, de uma vez por todas, se reconheça. Bom, quem faz assistência social no meio rural são as imateres do Brasil. E o nosso exemplo do Rio Grande do Sul está sendo usado por outros estados. Tivemos agora, há poucos dias, aqui no Rio Grande do Sul, a Frente Parlamentar de ATER, que é o Atendimento Técnico Rural, onde tínhamos deputados de vários estados do Brasil. E também tínhamos aqui o presidente da ANATER, que agora está restabelecido, que teria que passar, através desses recursos, para que os estados possam dar suporte às imateres, ou diretamente para as imateres de recursos, para que a gente pudesse pagar o corpo funcional e atender gratuitamente as pessoas do interior. Não é nem a questão de pagar o imposto, é questão constitucional, que o governo federal tem que repassar recursos para você fazer assistência social. E nós estamos aqui brigando apenas para não pagar os impostos. Não estamos nem pedindo ainda o salário, digamos assim. Então, quer dizer, ela tem que terminar por uma vez, por todas, até 2017. Temos que sanar esse problema. Claro. Agora, sobre a saúde financeira da ANATER, como é que está hoje? Tem dívidas, não tem? A gente sabe de um programa, inclusive, de incentivo a demissões voluntárias, no caso de funcionários. Como é que está esse processo? É, na verdade, a ANATER, sim, ela tem ações judiciais de alguns funcionários que saíram ao longo do período da casa, alguns que saíram e requerem ações trabalhistas. Só um parêntese, a ANATER hoje tem 2.500 funcionários no Rio Grande do Sul, isso? É, ela tem... Quando nós entramos na empresa, no dia 22 de janeiro, ela tinha 2.505, 6 funcionários. Automaticamente, alguns funcionários saem durante o ano e nós criamos, então, pelas dificuldades financeiras do Estado, quem nos dá praticamente o pagamento de toda a folha para que a ANATER possa fazer o trabalho no interior. Então, a gente teve, se deparou com uma grande dificuldade no Estado do Rio Grande do Sul, que está colocado para todo mundo ver, não é só na ANATER, mas tem na área de saúde, na área de segurança, quer dizer, falta recursos para o governo do Estado poder dar o suporte necessário. Exato. E, logicamente, a ANATER tem que fazer seus ajustes. Então, nós reduzimos, no custeio da ANATER, 30% das atividades, mas não prejudicando a atividade final, que a atividade final é o atendimento ao nosso agricultor. Não prejudicando as atividades, você consegue ter aí uma redução considerável no custo da empresa, mas, mesmo assim, nós precisamos reduzir ainda o tamanho financeiro para nós adequarmos a questão financeira. O que fizemos? Criamos o programa de desligamento incentivado, aonde que o cidadão, o funcionário, ele mesmo adere ao plano ou não. Não é obrigado, não é uma demissão, é uma adesão ao programa. E essa adesão teve aí mais de 105 funcionários que aderiram, eram funcionários que tinham mais de 25 anos de casa e, logicamente, ela deu um número considerável praticamente aí no período de um ano, esses desligamentos vão dar uma economia de 12 milhões à empresa. Porque eram funcionários mais antigos, funcionários que tinham salários consideráveis. Agora, ainda com a dificuldade enfrentada, nós estamos colocando o plano de desligamento incentivado para todos os funcionários, está aberto desde o dia 10 até o dia 10 do mês que vem, para, logicamente, equilibrarmos as questões financeiras e podermos dar a tranquilidade a todo o nosso funcionário mas, principalmente, é o nosso assistido, que é o agricultor que precisa do nosso trabalho. Ok. Falando dos agricultores e de assistência, o Rio Grande do Sul foi atingido nas últimas semanas, especialmente nas duas últimas semanas, por fortes chuvas. Aqui em Cachoeira do Sul, especialmente a cidade, foi bastante afetada, mas, certamente, o interior tem suas perdas com a agricultura, agropecuária, enfim. Como é que está a atividade da Imater nesse sentido? Temos já dados alguns números dos prejuízos com as chuvas, presidente? É, a gente deflagrou já desde a semana passada, na quinta-feira, a gente vem conversando muito com toda a equipe. O nosso diretor técnico, o Lino, já conversou com o campo, com os nossos funcionários de campo e a equipe já está fazendo levantamento de perdas já existentes e ter perdas futuras, quer dizer, a projeção das perdas para o futuro. Que elas não são só a questão imediata, porque elas são uma questão a médio e longo prazo. Então, mas uma questão rápida e imediata é a questão do próprio leite. O animal não pode sair para o pastoreio, não saindo para o pastoreio, ele acaba não tendo alimentação suficiente e, logicamente, consequentemente, produz menos leite. Também tem o problema que se ele vai no pasto, a pata dele afunda, ele impura o pasto para dentro da lama, é outra situação que vai diminuir o pasto, ele na frente de novo. Quer dizer, são situações que o nosso técnico tem as condições adequadas para fazer o levantamento do custeio em todas as áreas produtivas do campo agora. E a gente está fazendo esse trabalho, com certeza, até quarta, até sexta-feira, hoje é quinta, até, no máximo, mais de três, quatro dias, a gente consegue dar um panorama ao governo do Estado, mas em especial à Defesa Civil, que está fazendo o levantamento também, para eu ver quais são os problemas que vão acarretar a partir desta falta de alimento, quem sabe que vai ter, desses prejuízos, principalmente nos cípcios que estão com decreto de situação de emergência. Perfeito. Presidente Cleir, muito obrigado pelas informações, sucesso nas atividades aqui em Cachoeira do Sul e também liderando essa grande entidade que é a Emater, prestando aí um excelente serviço aos nossos agricultores do Estado do Rio Grande do Sul afora. Obrigado pela presença com a gente aqui. A gente que agradece, estamos à disposição sempre que necessários e é uma satisfação poder falar para um público de toda a grande região, de todo o Estado, podendo dizer o que a Emater faz e, com certeza, da importância que ela tem para setores vitais da sociedade, que são sociais, mas também econômicos para todo o Rio Grande. Muito obrigado. Darcy? Obrigada, Daniel. Obrigada também ao presidente que esteve aqui nos nossos estúdios ontem. Obrigada pelas informações, viu? O NTSUL dessa sexta-feira termina agora. Continue acompanhando as notícias de Cachoeira do Sul e de todo o Estado gaúcho pelo nosso site, novotempo.com.br NTSUL. As informações também estão disponíveis na nossa página do Face, facebook.com.br TV Cachoeira. Curte a nossa página e acompanhe, ok? Um ótimo final de semana para você. Segunda, a gente está de volta. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho